E aí pessoal, beleza? Agora a operação velocidade Tem que ir ali rapidão, em uma hora, no centro Pegar as camisetas e voltar E aí, dá tempo ou não dá? As camisetas ficaram prontas Vamos ver se fica boa, né? Vamos ver se ficaram boas Ai, ai Tô eu e o Felipe aqui na garupa Não é o Alan hoje Ai, ai É nóis Hoje é o Felipe que deu pau na Z Fala aí Ai, ai Opa, firma Pra variar, quando a pessoa tá com pressa Todos os faróis estão fechados Sempre é assim Agora estamos Embuzinados Rodrigo, por que quando sai pro centro Você só vai de... Congarupa Congarupa Homem na... Atrás Já inibe Muitas coisas Assalto Tudo bem Você vai levar uns enquadrinhos Uns enquadros legais Mas Se você tá andando certo Você tá com medo do quê? Eu já ia acelerar Não ia pra frente Tá vendo? Distração Distração Ai, ai Ah, outro Não adiantou o carro Não vou roubar você não, infeliz Essa é a meta desse carro, velho Ai, ai Tô falando tudo farol fechado Quando o cara tá com pressa Tudo farol é fechado Ai, ai, ai Aqui vai tá fechado também pra variar Cacetes Ok Ok Me fecha não Aqui começa o trânsito Por causa dessa Construção aqui A outra Do jeito que vem, entra Agora Agora é o som lindo Mais um farol fechado Tô pra variar Pelo menos abril Natural Mata 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 Uma Bonde Uma Boa Mais Boa 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 Echê! Tudo fechado Tá gravando Parado uma hora dessa, meu Caramba Olha pro lado, tiozinho Vai, né, filho? Já fechou? Tá com pressa, tiozão? Ai, ai Tá apressado que só ele Olha ele que tá apressado Opa Olha ele que tá apressado Olha ele que tá pra passar ali Só ele que quer passar Olha ele que tá apressado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. pessoal, abraço e até o próximo vídeo.